E se você queria trocar a sala de jantar, ou a sala de estar, o seu quarto e ainda não conseguiu porque não tem dinheiro, agora eu vou te dar uma opção aqui, hein? Vamos ver se você vai gostar. A Floralbimóveis você encontra melhores preços, melhores qualidades, hein? Então vamos aproveitar, gente. Ali, olha, um dormitório, nota 10 pra você, hein? Tem mogno ou marfim, né? Você vai levar aí o armário, mais a cama, mais as duas mesinhas de cabeceira. Vai sair por quanto? Sairia a vista 1073 ou... 8 pagamentos de 149. 8 de 149. Também estão facilitando bacana pra você o pagamento aqui, viu? Agora a gente tem muita coisa, a loja é imensa. Tem outra loja, logo aqui do lado a gente já vai mostrar pra você também. Aqui, olha, fizeram um pacotão. Você vai levar dois e três lugares, tem opção de tecido também, mesa de centro, rack, olha lá, o rack também, duas cadeiras decorativas e mais a mesinha de canto. Tudo isso... Pula apenas 825 à vista ou 8 pagamentos de 114,50. Por isso que eu te falei, se você quer trocar a sua sala, o seu quarto e também a sala de jantar, agora é a hora, viu? Aproveita. Aqui, ó, dois e três lugares com opção de tecido vai sair por... Apenas 270 reais à vista ou 8 pagamentos de 37,50. Poxa, 8 pagamentos de 37,50. 37,50 por mês tá fácil, não tá, Mariana? É moleza, vai. Aqui, sala de jantar pra você. Vai ser mesa mais quatro cadeiras, bufê e espelho com moldura, tá? Vai sair tudo isso por... 568 reais à vista ou 8 pagamentos de 79. De segunda a sexta, às 8h30, às 19h30, no sábado até às 19h, algumas lojas abrem no domingo. Então você liga no telefone que a gente vai dar pra saber quais são. Santo André tem lojas, Parque São Lucas, Vila Formosa e na Penha também. É Rua Galileu Menon 74, é essa loja aqui em Artur Alvinho, telefone, Mariano? 6958-3244.